Estamos aqui no setor de transportes da Universidade Federal de Santa Maria. Como vocês podem ver, é um setor que tem muitos carros, caminhões, veículos de várias modalidades, que é supri toda a estrutura da Universidade Federal de Santa Maria no quesito de transportes aqui da nossa universidade. Estamos falando aqui com o Regis. O seu Regis é motorista aqui pela universidade. Ele foi um dos motoristas que levam e trazem provas todo dia. Mas, especificamente, ele ficou com os prédios do CCR, o Centro de Ciências Rurais, e também com os prédios do Centro de Educação Física e Desportes, as provas da medicina. Então, seu Regis, como é que é esse sentimento de estar carregando no teu carro o sonho de muitas pessoas? A gente está envolvido com isso e vê a expectativa de todos, dos alunos, das pessoas que estão hoje pleiteando entrar na faculdade, na universidade, e ver... é um trabalho importante. O nosso, como de todos que estão envolvidos com isso. E, seu Regis, você teve ainda uma pressãozinha essa de levar as provas da medicina, que é o curso mais concorrido aqui da nossa universidade. Como é que você se sentiu quanto a isso? É, até onde tem muita gente, é onde a expectativa é bem maior, né? Onde tem mais gente mesmo, e em volta, e os pais aguardando ali fora, a expectativa é muito grande. Então, a pressãozinha é um pouco maior, mas é só no primeiro dia, depois passa. Tá certo. Muito obrigado, seu Regis. E é isso aí. Continue ligado aqui no canal 15 da NET, onde nós vamos dar mais informações sobre os três dias das provas. Este é a cobertura do vestibular da TV Campos, e eu sou o Matheus Jabuquerque. O Matheus Jabuquerque O Matheus Jabuquerque